Uma bomba de gasolina foi assaltada esta terça-feira em Gondomar. Os ladrões levaram tabaco e estão a ser procurados pelas autoridades. Dois indivíduos furtaram este posto de combustível na avenida do escritor Costa Barreto, em Valbon, no concelho de Gondomar. O alerta foi dado por volta das 5 horas da madrugada desta terça-feira, quando a bomba de gasolina estava encerrada. A dupla de ladrões usou uma mesa para alcançar aquela janela que fica numa parte lateral da loja de conveniência e conseguir roubar diversos maços de tabaco do seu interior. Os suspeitos destruíram ainda pelo menos um computador, o que dificultou a visualização das imagens de videovigilância. Ainda assim, a PSP conseguiu ter acesso às imagens do furto e agora tenta encontrar os indivíduos. A dupla fugiu deste local num carro preto com matrículas falsas. Até ao fecho desta reportagem, os ladrões estavam ainda a monte. As autoridades tentam determinar se se trata do mesmo grupo que, no início deste mês, furtou um outro posto de combustível, também no concelho de Gondomar, mas na freguesia de Fânceres. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho